Na prova dos três tambores em São José do Xingu, na terceira Xingu Agro Show, uma garotinha de apenas oito anos montada em seu cavalo fez bonito. Pai, mãe, treinador, até o dono do rancho, do qual ela treina, todos ficaram emocionados. Como é que é ser campeão aqui em São José do Xingu? A mãe! Sim! A mãe emocionada, como é que é a mãe? Ai, uma felicidade imensa, segunda vez que ela participa. Já campeã? Já campeã, mas na Porto Alegre ela ficou em quarto lugar. Cristiano, como é que é você investir no esporte, você como pai emociona? Ah, é verdade. Hoje, se a gente puxar a criança mais para esse esporte, eu creio que todo mundo vai ter mais sucesso. Tem grande futuro? Muito, muito, muito. Segunda vez que correu, o segundo prêmio. Primeiro, um, esse agora, e na dinâmica em quarto. Mas também graças ao treinador nosso, que é o Ricardo aí. Se não fosse ele também, nós não estávamos aqui também. Olha só, fala com o treinador aqui. Treinor, o senhor que está treinando, como é que é fazer esse trabalho? Muito bom treinar uma menina dessa, ela é muito inteligente e vai ficar muito boa. Ou seja, tem futuro? Muito demais. Parabéns aí. Obrigado. Olha só, o rancho, o pessoal aqui, falar com o Luciano. Luciano, como é que é no rancho você ter campeão dessa jantar? Tem que agradecer muito o Cristiano, que acredita no nosso trabalho, foi a nossa primeira aluna. E está aí o resultado. Parabéns, Clarinha, que nós treinamos em casa e nós estamos concluindo aqui. E olha só que felicidade. Olha só, vai aqui, para aí, para aí. Vai fazer uma apresentação agora com ela, que ela deita. O Ronaldo vai fazer isso aí com ela. Vai lá, Ronaldo, vai lá. Vai lá, vamos lá. Fazer um treinador, a gente sai agora aqui, rapidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.